A água de chuva e mar e sonho Quando o clima está quente Quando o outro é pra você brilhar A gente brilha mais um caderninho E o que? Aí é o paixão, não acorda pra você Só quem viu o amor? Só quem viu o amor? Tira a voz do pé e canta, canta aí Desej de eternidade pra nós dois Depois, depois, depois O meu coração é seu O meu coração é seu Seu coração é seu Seu coração é seu Para te ver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL